Bem-vindo, Leão. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 16 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Leão, hoje o universo convida a explorar a dinâmica entre suas expectativas e suas experiências. Você pode se encontrar em um período em que seus esforços não estão produzindo os resultados esperados e isso pode levá-lo a se sentir desanimado ou na defensiva. No entanto, este é um momento crucial para refletir sobre suas verdadeiras paixões e alinhar suas ações com o que você realmente gosta de fazer. Considere este dia como uma oportunidade para reajustar seu rumo. Se você se sentir perdido ou inseguro sobre para onde direcionar sua energia, pense nas atividades que fizeram você se sentir mais vivo no passado. Pode ser algo tão simples como dedicar um tempo a um hobby que você adora ou implementar uma rotina de exercícios matinais. O segredo é conectar-se com aquelas atividades que aumentam naturalmente sua vibração e fazem você se sentir bem consigo mesmo. Também é um bom dia para praticar a gratidão. Mesmo que as coisas não estejam indo como você esperava, tente se concentrar nos aspectos da sua vida que estão funcionando bem. Isso pode ajudá-lo a cultivar uma perspectiva mais positiva e atrair mais daquilo que deseja. Em termos de relacionamentos, a mensagem de hoje é praticar a assertividade com compaixão. Se você se deparar com um desentendimento ou situação difícil, tente comunicar suas verdades com amor e respeito. Lembre-se de que nem sempre você precisa vencer uma discussão para afirmar seu valor, às vezes, simplesmente expressar sua perspectiva honestamente é suficiente. Por fim, Leão, lembre-se de que a resiliência é um dos seus maiores pontos fortes. Mesmo que você esteja em um momento dos cinco de ouros, onde as coisas parecem escassas ou difíceis, este estágio está preparando você para algo melhor. Mantenha-se fiel a si mesmo e aos seus valores e verá como aos poucos as peças vão se encaixando. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Cartão 1 – O Sol – Direita Começamos bem com a carta do sol, que aparece na sua leitura proporcionando clareza e sucesso. Este arcano maior simboliza um período de alegria e vitalidade. Se você está trabalhando em um projeto ou enfrentando desafios pessoais, esta carta sugere que você finalmente verá os frutos de seus esforços. O sol ilumina tudo com sua luz, anunciando um período repleto de energia positiva e resultados satisfatórios. Aproveite este momento de felicidade e bons presságios. Carta 2 – Justiça Invertida Em seguida, temos a justiça, mas ela aparece invertida. Isto pode apontar para um desequilíbrio ou para uma situação que ainda não foi resolvida devido à falta de clareza ou justiça. Você pode sentir que certas questões não estão sendo tratadas de maneira tão justa quanto você esperava. A carta convida você a refletir sobre honestidade e integridade em suas interações. Se houver decisões a serem tomadas, é crucial que você descubra todos os fatos e considere todos os pontos de vista antes de chegar a uma conclusão. Carta 3 – Oito de Espadas O Oito de Espadas sugere que você pode se sentir preso ou limitado por suas próprias inseguranças ou por circunstâncias que parecem estar além do seu controle. Este cartão convida você a examinar mais de perto as restrições que você mesmo impôs. Muitas vezes, as barreiras que percebemos são produto dos nossos próprios medos e dúvidas. É um bom momento para fazer um esforço consciente e libertar-se daqueles pensamentos que o limitam para poder seguir em frente com maior confiança e liberdade. Carta 4 – O Três de Copas Terminamos com uma nota positiva, o Três de Copas. Este cartão celebra a comunidade, a amizade e a alegria compartilhada. Sugere que, apesar dos desafios, você não está sozinho. Pode ser um ótimo momento para se conectar com amigos e entes queridos, fortalecer seus laços e desfrutar da companhia de outras pessoas. Celebrações ou reuniões sociais podem ser particularmente gratificantes e podem até oferecer a perspectiva ou o apoio necessário para lidar com assuntos mais pesados. Hoje, Leão, suas cartas falam de uma mistura de clareza e desafio, celebração e cautela. Embora o sol lhe prometa sucesso e felicidade, a justiça invertida e o oito de espadas lembram você de manter a integridade e enfrentar seus medos. Lembre-se de que situações complexas muitas vezes exigem que consideremos diferentes perspectivas e resolvamos nossos problemas internos. Com o apoio de seus amigos e entes queridos, representados pelo 3 de Copas, você encontrará força e clareza para seguir em frente. Mantenha-se aberto e receptivo às mensagens que o dia de hoje lhe transmite e leve essa luz a todos os cantos da sua vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima, Léo! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Leão, você pode sentir que seus esforços financeiros não estão rendendo os resultados esperados. Pode ser um momento frustrante, mas é crucial usá-lo para refletir sobre suas estratégias e realinhar suas ações com suas verdadeiras paixões. Às vezes, o bloqueio financeiro vem de não estar totalmente alinhado com o que é verdadeiramente significativo para você. Considere novas maneiras de gerar renda que também permitam que você se expresse de forma criativa ou siga suas paixões. Aproveite este dia para avaliar suas finanças sob uma perspectiva de gratidão. Concentre-se no que você tem e nos recursos que conseguiu acumular, em vez de lamentar o que falta. Essa atitude positiva pode abrir novas portas e atrair mais oportunidades para você. Lembre-se, o universo responde não apenas às nossas ações, mas também às nossas vibrações e expectativas. Se você está considerando um grande investimento ou mudança relacionada a dinheiro, pense profundamente sobre essas medidas hoje. Certifique-se de não agir sob pressão ou validação de outras pessoas. As decisões financeiras tomadas a partir de um local de confiança e autenticidade são as que têm maior probabilidade de levar ao sucesso. Sua sorte pode mudar se você permanecer fiel aos seus princípios e ouvir a sua intuição. Às vezes as melhores oportunidades aparecem disfarçadas e exigem um pouco de fé para serem reconhecidas. Mantenha os olhos abertos para aquelas reviravoltas inesperadas que podem estar no horizonte. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 16 de maio são 41, 17, 45, 28, 16, 30. Amor diário No reino do amor, leão, este é um momento de honestidade e assertividade. Se você está em um relacionamento, uma comunicação clara e sincera será fundamental. Fale sobre suas necessidades e ouça as necessidades de seu parceiro com uma mente aberta e compassiva. Lembre-se de que o amor se alimenta da verdade e do respeito mútuo. Para os solteiros, o autoconhecimento e a expressão genuína são seus melhores aliados na busca pelo amor. Não se conforme ou esconda quem você realmente é para agradar aos outros. Alguém verdadeiramente compatível apreciará sua autenticidade e compartilhará seus valores e paixões. Mantenha seus padrões elevados e confie que o amor verdadeiro chegará no devido tempo. Se você recentemente passou por decepções amorosas, aproveite este dia para se curar e refletir sobre o que aprendeu. Às vezes, finais são necessários para abrir espaço para novos começos mais alinhados ao seu crescimento pessoal. Perdoe e libere para abrir espaço para novas experiências amorosas. O amor próprio também é crucial neste dia. Gaste tempo em atividades que alimentem sua alma e façam você se sentir bem consigo mesmo. O amor que você proporciona a si mesmo define o padrão para o amor que você atrai dos outros. Cuide de si mesmo com a mesma paixão com que deseja ser cuidado pelos outros. No trabalho No trabalho, Léo, hoje é um dia para focar em suas verdadeiras habilidades e paixões. Se você está se sentindo desconectado de seu trabalho atual, considere maneiras de incorporar mais daquilo que você ama em sua rotina diária ou talvez planeje uma mudança de carreira para algo que corresponda mais aos seus interesses pessoais. Colaboração e comunicação clara serão importantes no local de trabalho. Certifique-se de que suas ideias e preocupações sejam ouvidas, mas também preste atenção às contribuições de seus colegas. Um ambiente de trabalho cooperativo e respeitoso pode levar a maior sucesso e satisfação para todos os envolvidos. Se você enfrentar desafios ou contratempos, lembre-se de que cada obstáculo é uma oportunidade para aprender e crescer. Não desanime se as coisas não estiverem acontecendo tão rapidamente quanto você gostaria, em vez disso, use esse tempo para fortalecer suas habilidades e se preparar para oportunidades futuras. Considere estabelecer novas metas profissionais que busquem não apenas o sucesso externo, mas também a satisfação pessoal. No final das contas, seu bem-estar emocional e sua paixão pelo trabalho contribuem significativamente para seu desempenho e sucesso a longo prazo. Saúde Saúde para você, Leão, hoje enfatiza a importância do movimento e da atividade física. Se o exercício não faz parte da sua rotina, considere incorporar uma atividade que você goste. Isto não só melhora a sua condição física, mas também tem efeitos benéficos no seu estado emocional e mental. A alimentação também desempenha um papel crucial no seu bem-estar. Nutra seu corpo com alimentos que o energizam e fazem você se sentir bem. Evite aqueles que causam peso ou desconforto. Ouvir o seu corpo lhe dará pistas sobre o que funciona melhor para você. O descanso adequado é essencial. Certifique-se de ter um sono reparador o suficiente todas as noites. O sono não só recarrega as energias, mas também ajuda na regulação emocional e mental, mantendo-o no seu melhor durante o dia. Por fim, considere práticas de relaxamento como meditação ou yoga, que podem ajudá-lo a controlar o estresse e a manter uma conexão profunda com o seu eu interior. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, e cuidar de ambas permitirá que você desfrute de uma vida mais plena e satisfatória. Família e amigos Este é um bom momento para fortalecer os laços familiares, Léo. A comunicação aberta e honesta pode resolver mal-entendidos e fortalecer relacionamentos. Compartilhe seus pensamentos e sentimentos com seus entes queridos e permita que façam o mesmo. A vulnerabilidade mútua pode levar a uma maior intimidade e compreensão. Se você tem estado ocupado e distante, faça um esforço consciente para se reconectar com sua família. Planeje atividades que todos possam desfrutar juntos, seja uma refeição em casa ou um passeio ao ar livre. Tempo de qualidade juntos pode reacender a alegria e a união familiar. Também é importante mostrar apreço e gratidão aos membros de sua família. Às vezes, no dia a dia, esquecemos de expressar o quanto valorizamos nossos entes queridos. Um simples obrigado ou um gesto de agradecimento pode fazer uma grande diferença no ambiente do lar. Para aqueles que enfrentam desafios familiares, lembre-se de que o perdão e a compreensão são essenciais. Todos cometemos erros, e oferecer e aceitar o perdão pode curar e fortalecer os relacionamentos familiares de forma mais profunda do que imaginamos. Compatibilidade Leão, hoje você encontrará maior afinidade com signos que compartilham da sua intensidade e paixão pela vida. Ares e Sagitário, também signos de fogo, ressoarão com sua energia e entusiasmo. A relação com estes signos pode ser revigorante e cheia de aventuras e projetos compartilhados. No reino do amor e da amizade, Gêmeos pode ser um parceiro intrigante. A sua natureza curiosa e comunicativa pode complementar o seu espírito dramático e coragem, oferecendo um equilíbrio entre reflexão e ação. Você também pode encontrar um aliado inesperado em aquário. Embora às vezes possa parecer distante, seu compromisso com a inovação e a mudança social pode inspirar e motivar você a explorar novas ideias ou causas. Evite conflitos com touro e escorpião, seus modos mais reservados e sua necessidade de controle podem entrar em conflito com sua natureza aberta e às vezes impulsiva. Paciência e flexibilidade serão fundamentais se você precisar interagir de perto com eles. Sua cor da sorte hoje. Ouro é a sua cor hoje, Léo. Esta cor não apenas destaca seu domínio solar e sua natureza vibrante, mas também simboliza prosperidade e positividade. Usar algo dourado ou incorporar essa cor ao ambiente pode aumentar sua confiança e atrair energias positivas ao longo do dia. A frase do dia. A verdadeira coragem é perseguir os seus sonhos, mesmo quando o resto do mundo duvida. Hoje, lembre-se de que sua capacidade de buscar o que você ama e de representar suas verdades é o que realmente define sua força, Leão. Não deixe que dúvidas externas atraparem sua visão. Confie no seu caminho e nas suas escolhas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!